Primeiro assim, é muito emblemático que a COP30 é aqui na Amazônia, é aqui em Belém. O presidente Lula, desde a COP de Sharman Sheik, fez esse grande anúncio. E a gente vê o entusiasmo de todos os países, a expectativa da COP30, não só pela COP30, mas por ser na Amazônia. E eu acho que tem muita expectativa, tanto interna quanto externa, de alguns temas que vão ter mais prioridade. Obviamente, estamos na Amazônia, o tema de floresta, o tema de bioeconomia, olhar para esses temas vai ser absolutamente fundamental. Então, alguns instrumentos econômicos que estão sendo pensados agora, como o que se chama TFF, que é Florestas para Sempre, que está sendo desenvolvido. Agora, a gente espera poder lançar na COP30, que tem a ver com florestas, toda a área de bioeconomia, as grandes propostas de bioeconomia também vai ser aqui lançada, esperamos na COP30. Então, eu acho que a COP30 na Amazônia vai trazer alguns elementos sobre soluções baseadas na natureza, bioeconomia, compensação para a floresta em pé, créditos de carbonos florestais e restauração, muito mais fortes do que se fosse em algum outro lugar. E um tema que acho que vai ser muito importante para a COP30 é a relação da Convenção de Biodiversidade, de Desertificação e das Mudanças do Clima. Porque, lógico, a Convenção de Biodiversidade, Desertificação e de Mudança do Clima nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, em 92, e vai ser aqui na COP30, onde a gente espera poder reunir novamente essas três convenções e mostrar o quanto elas estão alinhadas. Elas sempre fizeram parte da NDC brasileira e eu acho que vão estar muito, não, a NDC brasileira, ela sempre teve um, onde o tema floresta sempre foi bastante forte, porque como todos nós sabemos, é por causa da emissão de desmatamento que a nossa pegada de carbono, ela é muito alta, principalmente por causa disso, não só por causa disso, agricultura, energia, lógico, mas desmatamento é um tema, mas eu acho que o que a gente vai trazer para a nossa NDC não é só o que a gente tem que combater, é muito mais do que a gente quer construir, com essa nova economia do Brasil, como eu falei, de bioeconomia, de restauração, com essa nova economia, onde a Amazônia é absolutamente fundamental de trazer essa nova visão de desenvolvimento para o país. Assim, o Acordo de Paris está sendo, a cada COP a gente vai revisando um pouquinho o Acordo de Paris, né, eu acho que na COP30 será a mesma coisa. Logicamente, tivemos agora um balanço geral na COP28, que talvez tenha sido o que mais nos orienta para fazer possíveis modificações no Acordo de Paris, mas eu acho que o que fica muito concreto é que, assim, estamos avançando, sim, estamos avançando, não só o Brasil, logicamente o mundo, mas que a velocidade que nós estamos avançando está muito aquém da necessidade que precisamos avançar. Então, eu acho que a gente está na direção certa, mas temos que acelerar o passo das modificações. Acho que é isso que vai ficar muito claro na COP30. E aí, da perspectiva nacional, assim, o Brasil tem uma estrutura, tanto da nossa NDC, mas de monitoramento, de cenários, que é muito, muito robusta. Então, assim, a NDC brasileira, a nossa meta de mitigação, ela já é mais ambiciosa de que muitos países desenvolvidos. Ela é mais ambiciosa do que a meta dos Estados Unidos, do que a meta da Austrália, do que a meta do Canadá. Então, a gente está muito bem na foto, por isso que tem tanta expectativa do Brasil estar liderando essa COP, porque todo mundo já associa a ambição climática com o Brasil. A convenção nasceu no Brasil, o Brasil sempre teve uma NDC muito robusta, agora vamos estar liderando a COP30 e, como o próprio presidente Lula e a ministra Marina mencionam, a gente quer liderar pelo exemplo. Por isso, a gente vai trazer uma NDC que seja novamente ambiciosa, mas, dessa vez, também mostrando os meios de implementação para ela. Isso começa a ser debatido agora. Está claro, e eu acho que a gente já está debatendo, é que a infraestrutura econômica mundial, global, então, os bancos centrais, o FMI, o Banco Mundial, os bancos multilaterais, eles têm que se alinhar aos objetivos, principalmente dos países em desenvolvimento, para que essas metas sejam incluídas. O recurso, hoje em dia, ele está monopolizado pela Europa, Estados Unidos e China, e ele não está fluindo para o resto dos países, digamos, do sul global, dos países em desenvolvimento. Então, reformas, principalmente econômicas, muitos países estão em dívida, não tem como investir em clima se você tem dívida ou sua população está passando fome. Então, como a gente sempre falou, não pode ser que a gente tenha que escolher entre deixar as pessoas com fome e combater clima. Os países têm que ter meios econômicos de fazer ambos, tirar as pessoas da pobreza e, logicamente, combater a mudança do clima, porque, senão, vai ficar um círculo vicioso. As pessoas vão ficar mais pobres, mais vulneráveis, vão ser mais vulneráveis à mudança do clima. Então, a gente tem que trazer essa resiliência, esse desenvolvimento. Mas é um novo desenvolvimento, é um novo ciclo econômico com prosperidade, que, logicamente, a gente, cientificamente, percebeu que algumas escolhas econômicas foram feitas no passado, seja em relação ao quanto a gente pode usar de combustível fóssil, seja o quanto a gente pode desmatar. A economia, agora, não é mais linear, ela é circular. Então, a gente tem que incorporar isso, não só nacionalmente, mas, principalmente, na infraestrutura econômica global, para que os países tenham condição, aí sim, de implementar essas metas. Obrigado. Obrigado.